Uma jornada meteórica que atingiu o topo rapidamente, mas que agora também caiu vertiginosamente. Gabriel Monteiro era policial militar, tornou-se youtuber e depois político. Porém, depois de diversas acusações envolvendo muitos escândalos, seu mandato foi cassado e Monteiro foi preso. Seja bem-vindo, eu sou Ivan Lima e hoje vou falar sobre Gabriel Monteiro. O carioca de 28 anos tem mais de 20 milhões de seguidores, contando todas as suas redes sociais. São 408 mil no Twitter, 4,3 milhões no Instagram, 5,2 milhões no TikTok, 6,3 milhões no YouTube e 6,9 milhões no Facebook. Antes de alcançar esses números, sua jornada começou como um policial militar no Rio de Janeiro. No entanto, sua passagem pela corporação não foi das mais exemplares. Em menos de quatro anos na corporação, Gabriel cometeu 16 transgressões disciplinares. Por 14 delas, o soldado recebeu penalidades que somam 33 dias de detenção. Por causa das transgressões, Monteiro foi classificado como um PM com mau comportamento. Essa é a pior das cinco classificações do estatuto da corporação. Na verdade, ele chegou a ser demitido da corporação, mas conseguiu reintegração na justiça. Duas de suas punições foram por ações realizadas no centro de formação e aperfeiçoamento de praças, quando ainda era aluno da PM. Em sua primeira punição, em agosto de 2016, foi acusado de ter descumprido a ordem de um oficial e cumpriu dois dias de detenção. Sua ficha disciplinar também denuncia que em março de 2018 e em janeiro de 2019, já soldado, o youtuber foi flagrado portando arma sem que estivesse em serviço e sem autorização. Gabriel Monteiro foi punido oito vezes por faltar ao serviço e em quatro dessas vezes estava escalado para integrar cercos à favela da Rocinha. Uma das confusões em que se envolveu ocorreu em 2019. Ele invadiu e foi expulso da Câmara dos Vereadores porque protestou contra um evento em homenagem à Revolução Cubana. Sua visibilidade passou a ser maior a partir do momento em que se envolveu com o Movimento Brasil Livre. O MBL é um movimento político brasileiro, liberal, conservador, vinculado à direita e que cresceu bastante nos últimos anos como forma de protesto ao modelo político em vigor. Primeiro, o policial tentou se aproximar do movimento no Rio, porém, não obteve sucesso. A solução foi tentar contato com a cúpula do grupo em São Paulo. Após uma reunião em que teria dito que o seu maior objetivo era ser famoso, Gabriel foi abraçado pelo movimento. O caminho para a fama envolveu replicar no estado do Rio de Janeiro o modelo utilizado em São Paulo por Arthur Duval, o conhecido Mamãe Falei. Qual seria esse modelo? Fazer vídeos no YouTube com experimentos sociais em que o youtuber ajuda pessoas de baixa renda e também questiona políticos e outras lideranças sobre assuntos ideológicos ou polêmicos. A estratégia funcionou. Aos poucos, confrontando diferentes autoridades e denunciando supostas situações absurdas, Monteiro foi crescendo nas redes sociais. Sob o pretexto de fiscalizar as condições em instalações públicas, passou a entrar em hospitais, abrigos e outros estabelecimentos, com o auxílio de assessores que filmavam as ações. Os vídeos postados nas redes sociais começaram a dar retorno financeiro. Gabriel Monteiro bateu boca com médicos, enfermeiros e até outros técnicos. Em um dos casos, foi condenado a indenizar em 20 mil reais um médico da UPA de Magalhães Bastos, pois havia dito que ele teria deixado o plantão para ter relações com uma enfermeira nos alojamentos. Monteiro também invadiu um abrigo para menores durante a noite. A então secretária de desenvolvimento social, Laura Carneiro, não queria deixar o youtuber entrar no local no período noturno e, por causa disso, foi seguida por quase um mês por um dos assessores de Gabriel. Bom, utilizando dessas estratégias e, supostamente, denunciando falhas no sistema público, Monteiro não só ganhou muito dinheiro, como se tornou muito famoso. Há relatos de assessores dizendo que seus ganhos ultrapassam os 200 mil reais por mês. Com a influência adquirida, lançou sua primeira campanha no ramo político no ano de 2020, com o objetivo de se tornar vereador no Rio de Janeiro. No ano da campanha para a Câmara Municipal do Rio, Gabriel sofreu um processo de deserção na PM do Estado, por faltar ao trabalho. Ele conseguiu reverter a decisão na Justiça, alegando uma licença médica. Resultado, foi o terceiro vereador mais votado, com 60.326 votos pelo partido PSD. Assim que foi eleito, Monteiro precisou deixar a PM. O policial estava na corporação há menos de 10 anos e, por isso, não podia pedir uma licença de 4 anos para exercer seu mandato. Em seus primeiros anos, Gabriel apresentou 16 projetos de lei ou de emendas à lei orgânica do município. Pode-se dizer que ele não foi muito ativo, já que só dois parlamentares registraram menos preposições que ele. Quer conhecer alguma das propostas? Uma envolvia a criação de uma rua do grau, que seria um espaço destinado à prática de manobras com motocicletas. Além disso, sugeriu a disponibilização de um livro de reclamações nas unidades públicas de saúde na cidade. Mesmo atuando como político, Monteiro não deixou de fazer seus vídeos. Como uma das prerrogativas constitucionais do Legislativo é fiscalizar o Executivo, Gabriel tinha mais uma desculpa para continuar seus vídeos, que tanto lhe deram fama e dinheiro. O vereador se envolveu em mais uma confusão ao acusar o empresário de tentar suborná-lo. Segundo ele, seria para impedir sua fiscalização em instalações da empresa que prestava serviços de reboque e de depósito de veículos para a Prefeitura. Pouco depois, as coisas realmente complicaram para Gabriel Monteiro, quando o programa Fantástico produziu uma reportagem sobre o vereador. A reportagem demonstrava gigantescos escândalos produzidos e vividos pelo político. Funcionários do youtuber alegaram que os vídeos feitos eram forjados, visando manipular o público e, além disso, mulheres denunciaram ter sofrido assédio e estupro por Monteiro. Dias depois, circularam nas redes sociais vídeos em que o vereador aparece tendo relações com diversas mulheres. Um dos vídeos mostrava uma adolescente de apenas 15 anos que frequentou a casa do político e que era recebida ao som da trilha infantil de A Galinha Pintadinha. O político afirmou achar que ela tinha 18 anos, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime filmar relações sexuais com menores. Bom, orgias, acusações de assédio, de estupro e de forja de vídeos não são nada bons para a carreira de um político. Em 18 de agosto deste ano, a Câmara Municipal do Rio caçou o mandato de Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar. Dos 50 votos possíveis na Câmara, 48 votaram a favor da cassação. Quando teve seu mandato cassado, o político do PL já era réu em um processo aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no final de junho por importunação e assédio sexual. Em 5 de julho, a Justiça aceitou a denúncia. A investigação apurava os crimes contra a ex-assessora do parlamentar, Luísa Caroline, de 26 anos. A promotora Lenita Machado, na denúncia, citou que a ex-assessora era constantemente coagida a participar de vídeos modificados, não podendo deles reclamar, já que sofria ameaças de demissão. Apesar de tantos percalços, Gabriel tentou se candidatar a deputado federal para as eleições de outubro, mas desistiu após o registro ter sido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sua alternativa foi eleger o pai, Roberto Monteiro, para deputado federal e a irmã, Gisele Monteiro, para deputada estadual. O final da história não podia ser outro para alguém com tantas acusações de crimes. Gabriel Monteiro foi preso preventivamente no dia 7 de novembro por estupro. No caso, uma mulher afirmou que o crime ocorreu após conhecê-lo em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio. De lá, ela foi levada à casa de um amigo do youtuber, que a obrigou a manter relações utilizando de violência. Monteiro passou uma arma no rosto da vítima, além de empurrá-la, segurá-la e dar tapas. Após ser preso, o ex-vereador recebeu mais duas acusações de estupro. A Polícia Civil do Rio investiga os dois casos, que foram relatados por duas mulheres em uma das delegacias do Rio, apenas um dia após a prisão de Monteiro. As investigações estão em estágio inicial e testemunhas ainda devem ser ouvidas. Impressionante como as coisas, de maneira tão rápida, aconteceram na vida de Gabriel. Você conhecia o Gabriel? Comente aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.